Seu Madruga, este bolo eu mesma preparei com carinho, com minhas próprias mãos. Aceite-o como um presente sincero de quem o ama em segredo há muito tempo, sem se atrever a lhe dizer de viva voz. Esse bolo não é para mim, não. É para quem? Ele é para... Eu não posso dizer porque é um segredo da minha mãe. Eu não posso dizer porque é um segredo da minha mãe.